Desde os tempos de criança Ficou e me chamou pra apresentar Que sempre tinha um fordumce no salão chamado Tchá Eu fiquei muito animado e marcando então pra ir lá Chegou no fim de semana, saímos, fomos pro Tchá Fomos pro Tchá, saímos, fomos pro Tchá Fomos pro Tchá, fomos pro Tchá Chegou no fim de semana, saímos, fomos pro Tchá Foi muito bem recebido e por todo nesse lugar E o salão ficou lotado, o polão todo a dançar O dono do Tchá gostou e me convidou pra voltar Eu convidei a galera aí que gosta de agitar Que para surpresa minha, que até a minha vizinha Quer ir comigo pro Tchá Quer ir pro Tchá Quer ir comigo pro Tchá Que até a minha vizinha Quer ir comigo pro Tchá Muitos anos de casado Uma mulher só quer brigar Brigueira eu não aguento Eu comecei a me apavorar Fiquei muito aborrecido E de cabis vai já pensar Não demorou muito tempo Pra esta situação mudar Pra evitar as intrigas Se eu vejo que ela quer briga Eu se mando e vou putear Eu vou putear Eu se mando e vou putear Eu vou putear Eu vou putear Se eu vejo que ela quer briga Eu se mando e vou putear Hoje tudo mudou tanto Nem dá pra se comparar Tenho até automóvel Para o trabalho e passear E assim vou levando a vida E cantando pra se alegrar Tomando algumas mirita Com os amigos do lugar Hoje é só alegria Só que quase todo dia Estou querendo ir putear Eu vou putear Estou querendo ir putear Quero ir putear Quero ir putear Hoje quase todo dia Estou querendo ir putear Com os amigos do lugar E assim vou pica Hoje é somente Uma noite Cruzada Com o lugar Eu fui pute E assim vou picar Provo Obrigado.